Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar uma comprinha que eu fiz no shopping. Comprei alguns vasinhos para as minhas suculentas. Eu já comprei uns vasos, só que eu tinha comprado vaso tamanho 21, vaso cuia, né? Só que as minhas suculentas ainda são um pouco pequenas e eu decidi comprar então uns vasos 11 até que elas cresçam e depois eu passo para o vaso 21. Como o vaso 21 já paguei um precinho bom, eu não me importei de ter comprado. Esses aqui agora eu vou deixar aí direitinho o link, tá? De onde eu comprei. São vasos simples, já veio aqui rasgado, ó, porque foi enviado num saquinho, gente. O problema do envio em saquinho é isso aqui, ó. Pode ter vaso quebrado, pode ter qualquer outro problema. Já vou abrir aqui então, tá? Ó, gente. Eu vou tirar um aqui para mostrar como eles são. Eu vou dar a medida certinha aí para vocês, tá? Um vasinho tamanho 11, um tamanho bem bom, bem bonitinho. Eu gosto dessa curvinha aqui, ó, retinho assim. Mas esses vasinhos, gente, eu vou fazer hoje ainda, tá? Uma colagem aqui com areia e a gente vai pintar de branco. Vou mostrar certinho aí para vocês como a gente vai fazer. É bem simples e fica coisa mais linda, porque eu quero que eles fiquem clarinhos. Eu vou mostrando para vocês aí todo o processo que eu vou fazer, o replante aqui para os vasos. Vou colocar na rua depois, a gente vai fazer uma prateleira bem legal lá para colocar. Então, tudo eu vou mostrando e vocês vão acompanhando aí, tá? Eu vou contar quantos vasinhos vieram. Eu comprei 50. Vou contar aqui certinho e já mostro o tamanho deles. Eu contei duas vezes, gente, porque veio um a mais, tá? Veio 51 vasinhos. Não sei se ele mandou de brinde ou se veio sem querer, tá? Pelo que eu li lá nos comentários, eu acho que eles enviam um de brinde. Eu vou mostrar o tamanho deles para vocês. Esse vaso é tamanho 11, mas ele tem 10,5 cm de largura, 7,5 cm de profundidade e a parte bem aqui de baixo tem 7,5 cm também aqui embaixo. Olha, já vem furadinho assim, ó. Eu achei que valeu super a pena. Eu paguei um precinho bem bom nesses vasos, porque eu usei cupom da Shopee, ganhei frete grátis também com outro cupom da Shopee. Então, é só ir lá e pesquisando os cupons, aqueles joguinhos que tem lá na Shopee que ganha também pontos lá, eu jogo bastante, vou ganhando e vou depois descontando nas compras que eu faço. Então, é isso daí, gente. Os vasinhos estão aqui. Logo, eu já mostro o que a gente vai fazer com eles e trago aqui tudo pra vocês, tá? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.